Em Quando Me Apaixono? Renata, usando o vestido que ganhou de Jerônimo, encontra um namorado, que decidiu fazer uma surpresa romântica para a moça. Ela se surpreende com todos os detalhes, e os dois se divertem, vendo o show exclusivo da banda que canta o tema da novela. Renata vive uma noite de conto de fadas. Enquanto isso, Augusto extravasa sua obsessão por Renata, desenhando seu rosto numa mesa adaptada em sua adega cheia de barris de vinho, mas não consegue conter a frustração e rasga tudo. Aurora aparece para dizer que está voltando para a capital no dia seguinte, já que não existe nenhuma razão para que ela fique na fazenda. O cara resolve pedir à moça que fique com ele e a beija apaixonadamente, dando início ao rala e rola, ali mesmo, no meio das garrafas e barris de vinhos. Na capital, Renata e Jerônimo curtem a noite, entre beijos e palavras de amor. Na mansão, Roberta continua com o mimimi, agarrada ao colo do papai, dizendo que sofreu muito quando todo mundo pensou que ela odiava a sua irmã. Gonçalo pede desculpas à filha, dizendo que deveria ter acreditado nela, ao invés de confiar no rapaz. A garota continua com o dramalhão e chega a dizer que tem medo que o pai a abandone, depois que se separar de sua mãe. Na casa ao lado, Constanza comenta com o marido que não está acreditando na doença de Josefina e também não gostou da fofoca envolvendo Regina. A mulher conta que, apesar da fisioterapeuta ser uma mulher íntegra, tem certeza que seu irmão também mexe com ela. E no interior, depois do lesco-lesco na adega, Aurora aparece feliz da vida. Na capital, a troca de palavras e juras de amor entre Jerônimo e Renata continua. No dia seguinte, logo cedo, Gonçalo aparece para tomar o café da manhã e pergunta a Roberta onde está Josefina. A moça conta que a mãe deve ter ido ao hospital e o empresário aproveita para dizer à filha que sua decisão de se separar da esposa não tem nada a ver com Regina. Na casa de Constanza, depois de elogiar o namorado, Renata conta aos tios que conseguiu trabalho. Gonçalo aparece e aceita tomar um café com a família. Constanza conta que a sobrinha tem uma entrevista de trabalho e a moça lembra que os dois têm uma conversa pendente. Mas o empresário revela que está ali para contar que Diego foi à sua casa na noite anterior e jura que Roberta não teve nada a ver com o incidente das fotos. Do outro lado da cidade, Matias mostra a Adriana o novo apartamento que ele vai dividir com o pai, depois que o empresário se separar de Josefina. O rapaz avisa que vai contratar um decorador para arrumar o espaço e Adriana se coloca à disposição para ajudar com os utensílios de cozinha e outros detalhes que os decoradores não dão muita importância. Na casa da irmã, Gonçalo esclarece para Renata que Regina não tem nada a ver com a sua decisão de se separar de Josefina. A moça diz que todo mundo já defendeu Regina e coisa e tals, mas confessa ao pai que, o que interessa a ela, é o que o homem faz da sua vida e quer saber se ele está interessado na fisioterapeuta. Gonçalo não consegue negar e a moça diz que compreende pelo que o pai está passando, pois aconteceu o mesmo com ela, mas não pode deixar de sofrer ao saber que o coração dele é de outra mulher e não de sua mãe. Antônio e Regina aparecem no hospital para acompanhar o tratamento de Andrezinho e acabam ganhando de Inês, um boné igual ao do menino. Na fundação, Carla diz que queria levar para André os chocolates que o menino gosta, pois é a sua primeira quimioterapia. Constanza e César se oferecem para ir comprar os ingredientes e fazer o doce do menino. No interior, Catarina enfrenta o marido, dizendo que ele é um alcoólatra e quer saber o que tem de tão importante na fazenda, a bonita. O homem se emberveasse, ataca a mulher e diz que seu problema é a decepção de ter uma esposa incapaz de fazê-lo feliz. Na fazenda de Augusto, ele e Aurora estão cavalgando, quando a moça resolve perguntar por que tanto interesse nas terras de Rafael. Do alto de sua arrogância, ele diz que é um vencedor e quer ser reconhecido como o cara que conseguiu produzir a uva que cresce nas terras de Rafael, se tornando famoso. Na capital, Josefina aparece na casa de Jerônimo, carregando sua pastinha cor-de-rosa e conta que precisava muito falar com ele. O rapaz diz que soube que Josefina não estava bem de saúde, e ela não perde a oportunidade de dizer que é por causa dos aborrecimentos provocados por Renata. A doente entrega a pastinha cor-de-rosa para Jerônimo, dizendo que ali estão as informações sobre ele e descobriu que ele tem um irmão chamado Rafael. Se fazendo de sonsa, a assassina quer saber se aquele é o irmão que Jerônimo tinha na capital e faleceu. O rapaz admite que sim, e Josefina tem um ataque de pelanca, dizendo que Renata tinha uma relação com Rafael e brincou e usou o rapaz. Jerônimo pergunta quem sabe sobre isso, e a doida diz que na família, apenas ela. Para piorar a situação, a infeliz diz. Eu sei que o Rafael queria se casar com minha filha, queria pedir a mão dela em casamento. Eu mesma tive muitas brigas com a Renata por brincar com os sentimentos desse rapaz. Jerônimo quer saber por que a mulher não disse nada se não estava de acordo com a relação e a jararaca de franja despeja. Eu não disse nada porque prometi a Renata não contar a Gonçalo se ela terminasse tudo com o Rafael. Por isso, a Renata fez o Rafael acreditar que nós não apoiavamos a relação deles e que ele não era digno dela, por não ter dinheiro e ser um zé ninguém. Josefina vai mais longe, e evocando Deus, diz que sua família só dá valor à qualidade humana das pessoas e não às suas posses. Mas Renata usou esse pretexto para manter uma relação às escondidas, obrigando o rapaz a inclusive deixar a empresa. A infeliz ainda completa, dizendo que sua filha foi obrigada a contar tudo a ela quando Rafael não quis mais manter o namoro em segredo. E o Maria vai com as outras fica bravinho, e Rosna que a saída mais fácil para Renata naquela situação foi terminar tudo com seu irmão de uma maneira cruel e desumana. Josefina coloca mais lenha na fogueira e diz que sabe que errou ao ficar calada, mas não queria dar mais um desgosto ao seu marido. Além do que, apesar de tudo, Renata continua sendo sua filha. Mas não é só isso que a bruaca tem escondido na manga. Agora ela se justifica, dizendo que só resolveu abrir a boca porque não pode deixar que Renata o destrua como fez com seu irmão. Jerônimo grita que está apaixonado por Renata e a ama do fundo do coração, mas a resposta que ganha da sogra é, sim Jerônimo, eu sei. Todos morrem de amor por ela. Eu não sei o que a Renata tem, que todos ficam loucos por ela. Mas eu não quero continuar sendo cúmplice da minha filha. Estou fazendo essa confissão com muita dor em meu coração. Por isso, peço que você não comente nada sobre essa nossa conversa, mas deve se afastar dela pra sempre. Você não pode continuar com ela agora que sabe a verdade. No clube, Diego encontra com Roberta e cobra a promessa da moça e arrumar um emprego para ele nas empresas do pai. A moça diz que ele precisa esperar, mas o sujeito mostra uma gravação comprometedora da moça, combinando o golpe das fotos e avisa que, se ela não cumprir o que prometeu, vai mostrar a gravação a Gonçalo. Roberta passa a mão no talão de cheques e trata de dar uma quantia gorda ao rapaz, mandando ele a pagar tudo imediatamente. Porém, o moço avisa que só vai deletar aquela prova quando conseguir o prometido emprego na empresa Monterrubio. Mas, por enquanto, vai se contentar com os cheques da garota. Do outro lado da cidade, Renata consegue o emprego que estava procurando, e é contratada por uma grande empresa. E na casa de Jerônimo, Josefina continua com suas chorumelas, dizendo que Renata acha que ela não a ama, etc. O pior é o infeliz do Jerônimo caindo na lábia da infeliz, que continua falando mal da filha e quer saber se Rafael nunca contou nada sobre seu namoro com Renata ou Bonita, como ele a chamava. A mulher continua falando sem parar e agora quer saber como Rafael faleceu e diz que espera que a morte do rapaz não esteja relacionada com a dor que Renata causou no rapaz. Jerônimo encerra o assunto pedindo à sogra que não comente nada com ninguém sobre a conversa que tiveram. Antes de ir embora, a mulher diz, mais uma vez, que ele deve se afastar de Renata, antes que seja tarde demais. Na empresa, o advogado entrega o contrato de divórcio de Gonçalo que avisa ao sujeito que precisará esperar por alguns dias, pois sua esposa não está bem de saúde. E Renata, que está saindo feliz da vida da empresa que a contratou, vê um jovem casal com seu bebê na pracinha e viaja na batatinha, imaginando a cena com ela e Jerônimo. Em casa, o banana se martiriza pensando nas palavras de Josefina e mirabolando uma história na sua cabeça, sem sequer falar a verdade para a moça e ouvir sua versão sobre o assunto. A coitada liga para o namorado, que não atende ao celular. Ela chega ao apartamento do rapaz e o porteiro conta que o rapaz não saiu de casa o dia todo. Honório contrata Branca, enquanto César está com Constanza, levando as compras que fizeram para a fundação, enquanto Selena observa o casal e fica com ciúmes. Do nada, a moça aparece e diz que Constanza é tia de sua melhor amiga, contando que pensou em entrar como voluntária para o centro, pois ficou sensibilizada com o que o rapaz contou sobre a fundação, no dia em que saíram juntos. Renata bate na porta do apartamento e Jerônimo demora a atender. A moça resolve mandar uma mensagem, mas ele ainda está na dúvida. Ela responde a mensagem, dizendo que quer beijá-lo e abraçá-lo, pois tem uma boa notícia e já arrumou o trabalho. Ela resolve deixar um bilhetinho cheio de amor para o sujeito, mas ele amassa tudo e atira no chão. Na empresa, Adriana recebe uma ligação de Aide e se apavora. A moça diz que já está indo para casa e manda a enfermeira ligar para o médico imediatamente. Chorando, Adriana diz que sua mãe passou mal e precisa ir para casa. Honório e Matias acompanham a garota. Enquanto isso, Andrezinho faz sua primeira químio, acompanhado pelos pais. E Regina pergunta ao namorado, no meio do hospital, qual era o assunto que ele queria falar com ela. O homem toma coragem e diz que quer se casar com ela o mais rápido possível, pois essa seria uma maneira de evitar que o nome dela caísse em boca de Matilde, entre os integrantes da família Monterrubio. Antônio insiste tanto que a fisioterapeuta acaba aceitando. E na casa de Adriana, Ágata confessa a Honório que está tranquila porque sabe que sua filha vai ficar amparada quando se for, pedindo para morrer em casa. Adriana, inconsolável, diz à mãe que vai respeitar a vontade dela e fazer tudo conforme a mulher desejar. Algumas horas mais tarde, já na casa de Constanza, Renata recebe uma ligação de Matias, avisando sobre a mãe de Adriana. Do outro lado da cidade, Jerônimo escuta a mensagem de Renata, mas recebe uma ligação de Regina, querendo saber se Renata comentou sobre o mal-entendido envolvendo o nome dela e Gonçalo, mas espera calar a boca de todo mundo com seu casamento com Antônio. Na casa de Adriana, Honório avisa que precisa ir embora para atender um cliente que o está esperando e pede a Matias que cuide das duas. Ele pede ainda à moça que fique com a mãe até a hora de sua partida, e a moça, emocionada, se abraça ao chefe, que diz que ela nunca estará sozinha. Enquanto isso, Jerônimo continua repassando na sua cabeça os momentos que passou com Renata e as palavras de Josefina, sem saber em quem acreditar.